Galera, boa tarde! Falando um pouquinho da Black Friday. Tive, pela primeira vez na minha vida, em Black Friday, dentro das lojas americanas, em plena sexta-feira de Black Friday, onde eles chamavam de Red Friday, atrás de CDs, pra complementar meu acervo, já que eles estavam anunciando CDs com 70% de desconto. Fui focado lá pra buscar o lançamento de Roberto Carlos, Amor Sem Limite, que eu já tinha escutado recentemente. Peguei de barbada, todos os CDs que eu vou mostrar pra vocês aqui, saíram em média R$10, em média R$10. Amor Sem Limite, Roberto Carlos. Também achei lá pra complementar minhas coleções, Malhação, O Dia Nascer Feliz, né? Volume 1, né? Também achei Malhação, Seu Lugar do Mundo, tanto o volume 1, quanto o volume 2. Então aqui, trouxe pro acervo. Trouxe o lançamento, galera, de Andréa Bocelli, Se, pro acervo, também veio, né? Achei de Maria Bethânia, Meus Quintais, né? E trouxe de Djavan, Vidas Pra Contar. Também lançamento, galera. Achei o Grande Encontro 20 Anos, Grande Encontro 20 Anos, e achei no meio do caminho, na fila, enquanto caminhava na fila, jogado num canto, Zélia Danca e Jacques Morel Embal, Invento Mais, né? Também achei de Gal Costa, A Pele do Futuro, de Gal Costa, né? Um dos lançamentos dela lá de trás. Do Caetano, do Moreno, do Zeca, do Tom, Encontro de Pais e Filhos, no Ofertório, galera. Trouxe pro acervo. Achei também uma coletânea, que envolve cantores nordestinos, Natal Nordestino. De Michael Sullivan, eu trouxe o Carrossel de Esperança, também bem interessante. Achei também lá, RC na Veia, com os clássicos do Rei, né? Com Dudu, Braga na bateria, e Grandes, grande cantor. Com participação do Rei também, inclusive, em duas faixas, vale muito a pena. RC na Veia. Do Chico Buarque, achei Caravelas, né? Também um dos discos mais recentes do Chico. Do Jota Quest, Pancadélico, Pancadélico, né? E não percam a conta. Eu também trouxe do Shao Mendes, Ampuget, né? MTV Ampuget. Do Chico também achei. Chico, artista brasileiro, do documentário sobre ele. Da Gal Costa, CD duplo. Gal, estratosférica, ao vivo. CD duplo, CD duplo. CD duplo também trouxe. Da Maria Bethânia, Abraçar e Agradecer, galera. Abraçar e Agradecer. Da Roberta Sá, eu achei Delírio, né? Delírio, aqui. E, não menos diferente, apesar de isso aqui estar escrito 24 reais, paguei 3 reais. Padre Fábio de Mello, Deus no Esconderijo do Verso, ao vivo. Né? Fiz uma limpa no CD das lojas americanas, no dia de Black Friday, galera. Horripilante. Muito tempo pra conseguir sair com esses CDs de lá. Realmente tinha que ter muita vontade pra ficar lá, e poder trazer outras coisas também. Aproveitei as ofertas, porque no momento que tu fica na fila, tu consegue ver coisas bem interessantes, começa a absorver. E essa foi a minha primeira experiência de uma Black Friday nas lojas americanas. Foi bastante feliz, né? Onde eu trouxe vários CDs de lançamento, por preços muito acessíveis, numa média, como eu falei pra vocês, de no máximo 10 reais cada um. Dificilmente alguém vai achar de novo isso desse jeito, galera. Muito obrigado, era isso que eu tinha pra contar sobre a Black Friday das lojas americanas. Um grande abraço pra vocês, e até o próximo vídeo. Estou falando de Navarro Comaia, deixa o seu gostei aí, se gostou, e siga o nosso canal como sempre. Eu agradeço muito que vocês tenham nos visualizado. Muito obrigado, e até a próxima.